Alô? Ah, vocês se escutaram? Foi mal. Tô aqui. Mano, ó, eu nunca pintei na minha vida, tá bom? Tem que falar merda. Desculpa. Não é tão difícil pintar, pô. É só pegar o pincel e tacar tinta. Qualquer coisa é arte, pô. Arte você não tem que entender. Arte você tem que sentir. Pô, eu comprei essa tinta aqui, ó. Essa tinta é pra quadro. Eu comprei a mais cara. Mas falei, pô, se a mais cara é a melhor. Esquisa como faz. Não é só tacar tinta no bagulhinho e passar. Tem que passar outra coisa. Pai, eu comprei esse bagulhinho aqui porque é bem esse aqui, ó. Mas não sei se vai dar bom. Tá bom. Eu nem fiz como que é o quadro. Espero que você não goste muito dessa calça aí. Já dá tial pra ela. Eu amo essa calça, pô. Será que é melhor trocar? Esse cara aí morreu. Aí, eu vou tentar fazer esse quadro aí. Eu não entendo nada de inglês. Tá bom. Ó a janta. Aquela é gigante porque os bobins estão no tamanho normal. Verdade, mano. Você acabou de quebrar o jogo. Porra essa. Ó. Quero aquilo ali. Como que eu pego? Será que eu atiro naquilo ali? Castei o babalo. Ai, que mundo injusto, meu Deus. Você tá agachada? Eu achei que era uma estátua. Eu achei que era uma estátua gigante. Eu vou chorar. Eu tô chorando, mano. Tipo, eu não comprei todas as cores que dá pra fazer, mano. Tipo, eu comprei mais cores primárias. Por que é a cores primárias? Porque cores primárias você transforma em cores secundárias. Ah. Agora eu vou em arte, sabe? Você tem que diluir a tinta, senão vai ficar grosso. Eu não tenho. Acho que vai ser que você quiser ficar, mano. Se tu não tem solvente, usa água mesmo, mula. Tac água aqui? Não. Ai, já acho que eu joguei muito, hein? Você é muito? É só molhar o pincel, sua mula. Não tacar água aí. Tá correto. Ô, se ficar bom, vocês compram, mano. Eu vou colocar na lojinha. Mesmo se ficar ruim. Foda-se. Salve, caseta. Salve. Um salve para os estudantes de medicina do Paraguai. Um abraço para os estudantes de medicina do Paraguai. É nóis. Tem muitos estudantes de medicina no Paraguai. A Yaya era? Não, ela não era estudante. Ela nunca estudou nada. Não fazia nada. Estudando. Estudante. Tô falando, pô. Não vai fazer nada na aula, né? Yaya estuda no máximo a medicinal. Estudante. Pessoa que estuda. Pô, vou falar a real, mano. Eu ia para a faculdade de medicina porque do lado tinha um restaurante. Cara, meu amigo, que comida gostosa, mano. E, tipo, aqui no Paraguai é muito difícil achar comida brasileira, tá ligado? Arroz gostosinho, a carne gostosinha. Pô, nossa, mano. É sério. Eu ficava assim. Cadê o horário do almoço? Não entendi esse aí da F1. F1 é pegado? É... Ele tá falando do... Hã? Ah, é Fórmula 1 mesmo? Ó, eu vou fazer uma mistura aqui, ó. Eu vou fazer arte agora. Vou colocar um pouco de azul com branco pra ficar azul claro. Ouvir dizer que essa live de pouco conteúdo bateu 25k é truí. Pô, isso é mentira, né? É fake? É fake, pô. Foi gank do kazé. Não, foi gank do kazé, pô. Tá maluco, pô. Aonde que essa live bateria 25k sozinha? Hoje. Hoje vai bater, mano. Todo mundo vai falar, caralho, que menina genial, pô. Tá pica esse azul, né? Tá pica. Tá cor mar, né? Tá cor mar. O mar tem essa cor. Ih, meu merda, cara. Nunca viu o mar, não? Isso. Puta merda, mano. É pra ser a cor do céu, não do mar. Vou ter que fazer outra coisa. Ih, eu tenho probleminha. Tá. Ai. Calma, eu tô nervosa. Fica fazendo assim, né? Legal que já tá dando efeito da nuvem, né? Porque o meu pincel não pinta tudo e tal. Eu vou ficar até amanhã aqui, mano. Coloca água. Hum, essa coisa de molhar com o céu, mano. Acabou a tinta já, mano. Vou ficar até amanhã pintando essa porra, cara. Não tô gostando. Ah, foda-se. Vou lá, não. Vou morrer de sítio. Olha aí, ó. O cara que tá atrás de ti, olha aí, ó. Cara, que susto, filha da puta. ...simples que pode melhorar na tua dicção. Simplesmente pegue uma rolha, coloque ela na boca assim. Conte 1 a 9 e depois A, E, I, O, U. Pode ser uma caneta. Coloca ela assim e faça exercício normalmente. Não coloque a caneta... Por que não pode ser 10? ...pois A, E, I, O, U. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6 e 8, 9. Ah, é A, I, O, U. Não queria falar bem mesmo, foda-se Três dias depois Todo empresário da luva de prendeiro coragem Jogador imbatível Por favor, pinta Devia ter comprado um rolinho É só fazer assim Ouvi dizer que o chat pinta como eu pinto Tá surgindo Alguma coisa Nesse quadro Tô malhando o braço aqui, mano Pegou um cabelo, ah, vou deixar o cabelo, mano Pra ter uma parte de mim nessa arte Além do meu esforço Tá ficando bom? Você já virou algo mais azul do que isso? Mano, eu não quero dar segunda mão nisso aqui não, mano Esse artista é caro, mano Eu paguei 200 reais nisso aqui Isso aqui não vai dar pra outro quadro Eu paguei 200 reais nisso aqui Não aconteceu nada Eita Tô colocando isso aqui na boca Nem sei se isso aqui é tóxico, mano Nem para que seja não Você exagerou no preto? Não, sente pouco É que o papo é errado É o quê? Tá ficando bonito Sujou Sujou? Tá comendo tinta, filha da puta? Pô, isso aqui é tóxico Cemitério de Springfield Sorri pra foto A gente brinca A gente xinga A gente te bota pra baixo Mas saiba que nós te apoiamos Apoiamos Obrigada Mano, eu tô um pouco agoniada com a minha língua, mano Às vezes eu lembro que eu tenho língua E aí eu fiquei Não tem quando você para pra pensar como que respira E aí você esquece como respira Eu tô assim com a minha língua, véi Eu comi muito isso aqui Eu cortei minha língua, velho Minha língua tá doendo muito Agora é minha vez de brilhar O que é isso? Tem um delineo, liniker 3, é faixa branca Correço Peraí que derrubar o endereço Chegou o droga Mano, o que é isso aqui? Pode, eu só não posso me cortar Ó É a vestida, cara Não dá faca no mal de criança Caralho, mas a caixa tá toda ouvindo Ai, nunca mais eu reclamo na caixa Mano, droga do jeito que você parece mesmo Coisa de droga Você que mandou, amigo, isso aqui? Ah, eu... Ah, mano Não, eu vou mandar isso não Ah, mano Vocês não me mandaram isso não Ah, não Eu vou morrer Eu vou morrer, eu juro Mano, eu tô chorando Não, não, mano Se a Gruel 50M fortaleceu com o praio Mano, obrigada Eu vou dormir muito bem com isso Nossa, eu tô chorando, mano Ok, cala a boca Vou logo fazer as perguntas que importam Como foram as primeiras noites com o Kakashi Eu não dormi com ele, beleza? Eu deixei ele fora da cama É muita intimidade, cara É sério, pô Eu fico com vergonha, pô Não, é mesmo Eu jogo ele pra fora da cama Ô, gente Vocês me mandaram o pinto do Kakashi, véi Que porra é essa? Um zenismo eu posso mostrar aqui em live Mano, simplesmente veio O papel do correio Veio Mano, e tipo assim É o pinto do Kakashi, véi 9mm 9mm Hey, bitch Mais é thriller Pula manai, make a face, go buy like a killer Quero entrar por Jimmy 5, fila 9mm Hey, bitch Mais é thriller Pula manai, make a face, go buy like a killer Quero entrar por Jimmy 5, fila É Huh? Pula manai, make a face